Vamos que vamos rapaziada, vamos chamar ele Faz um barulho danado Tá tirando onda Fortaleza, Cuiabá Mais um cria da Roda de Funk Mais um cria de São Gonçalo Ele mesmo, diretamente da Roda de Funk MC Mateus É um bicho porra E aí Cabal, dá um grau aí E aí família Ó satisfação E é tudo nosso, tá Dá um grau, dá um grau, dá um grau Essa aqui é especialmente pra tropa do Anaya, tá ligado? Meu mundo é louco E só os loucos entenderem E quem tá de fora até hoje Não compreender Tenta entender Mas não entende nada Eu que vivo no crime Eu nessa vida milionária Passando a mil por hora De revisão na favela Novinha até implora Pra dar rola de coela Tô na vida de chefe Mas eu sei que sou favela Porque no dia a dia É eu que defendo ela Várias operações Ocupando meu espaço Mas sempre estou crédito Meio embaçado De inimigo e falsidade Estou rodeado Mas nessa vida aqui Nó leva tem que tá ligado A melhor parte da música A melhor parte da música Nóis tá suave na pista O menor é ligeiro Enquanto os alemão querem fama Nóis só quer dinheiro Mas tá suave na pista O menor é ligeiro Enquanto os alemão querem fama Nóis só quer dinheiro Tudo aconteceu naturalmente Jeito de hoje Favá usa dinamente O que é nessas vidas É tudo nada Pra buscar um óleo Pra que eu disse Que leva o pente Tudo aconteceu naturalmente Jeito de nós Favá usa dinamente O que é nessas vidas É tudo nada Pra buscar um óleo Pra que eu disse Vai dar caô, mas eu pedi pra ela mamar Aí ela mamou, mas eu pedi pra ela mamar Eu te falei, moleque, isso ia dar briga Eu te falei pra não trazer a sua amiga A gente discutiu, não sei o que rolou Você meteu pé, sua amiga ficou Eu pedi pra ela mamar Aí ela mamou Vai dar caô Mas eu pedi pra ela mamar Aí ela mamou Aí de repente, telefone toca É a ex ligando Você fala pra ela assim É, nós terminamos, agora quer voltar Se arrependeu de um dia me deixar Mas agora quem não quer voltar sou eu Agora tu se fudeu, agora tu se fudeu Sua amiga tá sentando naquilo que era seu Agora tu se fudeu, agora tu se fudeu Sua amiga tá sentando naquilo que... Agora tu se fudeu, agora tu se fudeu Acabal! Vamos botar pra F agora, né? Tá ligado, Thiago? Vamos botar pra F, porra! Atitude e disposição só tem mesmo quem é A humildade é disciplina O que eu vou dizer Que tá até parado Toma uma foca pra avançar Mas se tentar com o nosso bonde, toma só O Thiago chegou, o jogador foi difícil Era do Miki no maraco, o jogo Foi pedido Nós somos a pista da rua Pra minha mão, seu carro vale Mas se diminui meu preço Porque essa é a tropa do Russão e o bagulho é dor Quem sabe canta aí, porra! E bonde dos quarenta ladrão É o bonde do Russão É no Anaya Bonde dos quarenta ladrão É o bonde do É no Passou uma Suzuki na pista É, nós enquadramos e levamos Rampas do jogador Só menor terrorista Que se tentar Aí Fala o seguinte, mano Tô no respeito mesmo Tô na Anaya, tá ligado? Porra, tá maluco? O entupidão de São Gonçalho é aqui, tá? Fala o seguinte, mano Fala pro seu amigo aí Tá proibido de morrer, porra! Fala pra ele Nós vai curtir muito a roda de fã Que é muito bairro da Anaya Alô, Dedei! Tamo junto, seu puto Alô, Thiago! Alô, Glock! Vocês tão proibido de morrer A tropa da Anaya tá proibido de morrer Me arrume Uma mesa com quatro cadeiras Quebra e medizava Fá sentado Um balde Odeado de cerveja Retirei bom lacrado Uma cadeira pra cada fase da minha vida Uma cadeira pra cada fase do meu destino Dá um abraço no amigo que tá do seu lado Fala pra ele Tá proibido de morrer Dá um abraço no amigo que tá do seu lado Fala pra ele Tá proibido de morrer Vocês tão proibido de morrer Solta, cabão! Agora minha saudade Esperança Evade Milhão do tempo Que deu a vontade Me pôr e te ver Pôr e te olhar Que não aqui não é uma realidade Viva por um veneno Milhão do tempo Tudo guardado na minha memória Seja com o pai Com o criador Com Deus agora vou contar Lembro legal Que nós era pipete Sua mãe obrigava a trabalhar Tentando a sorte Com a má vida dura Parou de viver Momento crítico É o diabo Tidá de cão Deu esperança Pensamento de um homem crescido Revolta batia na mente A discriminação falou mais alto Chamaram eles de Revolta batia na mente Revolta batia na mente Eu não consigo nem Me livrar desse pesadelo Amém Jujuba Piscera o que fez Oh meu Deus Que mundo é esse Tão cruel que a gente vive A covardia O inimigo usa forças que oprime Oprime Valeu menor Valeu menor Que mundo é esse Tão cruel que a gente vive A covardia superando o ar O inimigo usa forças Oprime É Vai na paz Irmão fica Eu sei que um dia Eu vou te encontrar Valeu menor Valeu carnalho Raio te doa o papo Se ligar no que eu vou te falar Pros amigos que tá privado Liberdade vai cantar Se tu não tá sabendo Vou falar no sapatinho Liberdade pro Falcão Pro Ruzão e o Alanzinho Se tu não tá ligado Então preste atenção Levanta a mão pro alto Que que é a liberdade dos irmãos Todo respeito mesmo Aí A liberdade tá aí né mano Pros amigos que tá privado Alanzinho Tu se amarra nessa aqui mano Mas domingo bate neurose Fortaleça facção Tô de rolê na cadeia Visitando os irmão Aqui muitos estão Chega Outros estão boladão Pra aliviar a mente Eles fumam do bom Simbob e barada do reggae Pode crer que cê é comum Até funkeiro puxa erva Eu sou apenas de mais um Dos portos que não fumam Mas traz maldade Na veia cheguei pedindo a liberdade Alanzinho, Ruzão e Falcão Eu nunca fui preso Mas eu sei Qual é desse sofrimento Oi, traz a ceda Oi, traz a ceda Bandido Que o mano já quer fumar 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 Engola esse vazia Pra tu poder se acalmar A liberdade vai chegar Então escute essa mensagem O Ruzão não nasceu E cacera da trada grade Oi, o Falcão não nasceu Ai, que todo respeito mesmo Bate palma pra mim não Bate palma pros amigos Que tão na firma aí, tá ligado? Eles vêm na favela Bate palma aí, porra! Rapaziada, fui, fui É isso Bate palma aí, tá ligado?